Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos utilizar o livro Way to Go, que é um dos livros adotados nas escolas da rede estadual. Então a gente vai utilizar agora o livro número 1 da coleção Way to Go. E eu gostaria que vocês abrissem, quem tem esse livro aí em casa, na página 73. Nós iremos fazer a primeira questão juntos aqui, tá? E então, abriram o livro de vocês? Lembrando que esse é o primeiro livro da coleção Way to Go, que corresponde à primeira série do ensino médio. Abro então na página 73. Eu vou fazer a leitura do enunciado aqui da primeira questão para vocês, ok? Circle the words and expressions that you think are related to Vincent Van Gogh. O que significa? Circule as palavras e expressões que você acha que estão relacionadas a Vincent Van Gogh. Essa é a imagem que você está vendo aí no seu livro e que acabei de explicar para vocês. Bom, irei fazer a leitura das palavras que estão nesse quadro. E aí, eu gostaria que vocês tentassem dizer que palavras estão relacionadas a Vincent Van Gogh, ok? Vamos lá. Famous artistes, paintings, drawings, museum, journalist, exhibition, modern art, Brazilian painter, expensive artworks, ok? Marquem aí no livro de vocês. Utilizando esse mesmo livro, gostaria que vocês abrissem na página 76. A gente tem aí uma sessão nesse livro chamada Looking Ahead, com algumas perguntas que eu gostaria que vocês pensassem nas respostas, ok? Vamos ler aqui as perguntas para vocês. Do you think art is a way of expressing feelings? Você acha que a arte é uma forma de expressar sentimentos? In your opinion, can art affect people's emotions? Na sua opinião, a arte pode afetar as emoções das pessoas? Um pouco mais abaixo, você vai encontrar outras perguntas. Vejam só. What about you? Do you have any difficulties talking about your feelings? E você? Você tem alguma dificuldade em falar sobre seus sentimentos? Do you use any form of art to express your emotions? If so, which ones? Você usa alguma forma de arte para expressar suas emoções? Caso sim, quais? Do you think schools should promote the creation and exhibitions of students' artwork? Why or why not? Você acha que as escolas devem promover a criação e exibição de artes dos estudantes? Por quê? Porque sim ou porque não? Bom, pessoal, por enquanto é só. Utilizem bastante o livro didático de vocês. Vocês mesmos podem fazer pesquisas, podem utilizar a internet, podem utilizar dicionários. O importante é continuar estudando. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau. Tchau.